Falou, Xará! Aqui no Mineirão, o Atlético venceu o Ceará por 2 a 0. Não temos o primeiro gol marcado por Everton na saída do jogo. Naquele momento exato da manobra do sinal do TRE para o Mineirão. Mas veja esse chute aí. Esse chute foi do Lira, batendo uma falta e quase marcando. Depois veio o Vandinho, bateu forte. O Sérgio Araújo, o melhor do jogo, desviou. Agora o Hamilton Rocha, veja só. Chegou, a bola bateu no corpo dele e o Pereira fez uma grande defesa. Depois foi Demetro, cruzou. Aí o gol do Atlético. O gol do Atlético marcado por Reinaldo Xavier. O Elzo subiu muito, capiceu. Reinaldo Xavier foi lá e mandou para o fundo do Filó. Segundo gol do Reinaldo. Mas o Ceará quase marcou o seu. Aos 30 do segundo tempo. Chegando Gerson Sodré. Olha só, ela passou um rente ali na tinta da trave do Pereira. Atlético 2 a 0.